A Câmara de Vereadores de Montenegro tem uma nova secretária-geral, Ereni Chuscheves, que assumiu o cargo no último dia 8 de janeiro. Ela foi convidada para o cargo pelo presidente do Legislativo, Renato Crantes. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite para trabalhar na Câmara, porque mostra que a gente tem capacidade e que as pessoas reconhecem o serviço da pessoa, da profissional. Ereni assume a vaga deixada por Cristina Moisés, que por 24 anos foi secretária e pediu a exoneração para se aposentar. A nova secretária explica as funções do cargo. A gente controla toda a administração da Câmara, assessora os vereadores, a mesa diretora, além de controlar todo o andamento da Câmara de Vereadores. Ereni já está tomando conhecimento das rotinas e trâmites do Legislativo. Ela é advogada, mãe de três filhos e por oito anos foi secretária-geral no Executivo Municipal durante os dois mandatos do prefeito Percival de Oliveira. A experiência do trabalho na Prefeitura deve auxiliar nas demandas do Legislativo. Eu trabalhei oito anos como secretária-geral, então aquilo lá também era o administrativo que eu tinha que lidar. E aqui é basicamente o mesmo serviço. Não é assim que eu tenha experiência e saiba tudo o que se passa aqui. Não, é um pouco diferente. Mas a gente vai tentar fazer aquilo que deve ser feito e bem para não perder a confiança que eles depositaram em mim.